E é o seguinte galera, eu tenho ideia aí de trazer pro canal também um vídeo jogando com uma conta totalmente zerada aqui no Red Sky Uma conta sem VIP, uma conta que não tenha kit, não tenha nada Então deixa o like aí e comenta se você quer que eu traga esse vídeo, beleza? Se você realmente quer que eu traga esse vídeo, comenta hashtag sem VIP, sei lá Comenta de algum jeito que eu entenda que você quer que eu jogue sem VIP Ou comenta hashtag sem VIP mesmo que eu já vou entender, beleza? Salve galera, beleza? Aqui é o SoulFakeBom Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje eu tô aqui no Red Sky porque hoje eu vou testar aí o MVP+, o VIP mais top que tem aqui do Red Sky, né? Como vocês podem ver eu tô aqui ó, SoulFakeMVP Plus E a gente vai tá testando aí os kits e as habilidades mais roubadas aí do Red Sky, beleza? Esse vídeo aqui eu vou tentar jogar dois minigames que é o Skywars e o Bad Wars Acho que vocês já conhecem, né? Obviamente vocês já conhecem Então, vamos que vamos E é o seguinte galera, eu tenho ideia aí de trazer pro canal também um vídeo jogando com uma conta totalmente zerada aqui no Red Sky Uma conta sem VIP, uma conta que não tenha kit, não tenha nada Então, deixa o like aí e comenta se você quer que eu traga esse vídeo, beleza? Se você realmente quer que eu traga esse vídeo, comenta hashtag sem VIP, sei lá Comenta de algum jeito que eu entenda que você quer que eu jogue sem VIP Ou comenta hashtag sem VIP mesmo que eu já vou entender, beleza? E enfim, sem mais enrolações, né? Que eu já enrolei bastante Vamos começar aí com uma partidinha de Skywars Eu tô aqui já com os kits e as habilidades mais tops que tem, né? Tô com o kit viking, que eu acho que é o kit que mais dá dano E as habilidades já tão todas aí, as que eu gosto As que eu gosto não, né? As que são roubadas, digamos assim Não que eu goste de, tipo, não precisar nem fazer ponte, mas, né? Se eu tenho kit que eu não preciso fazer ponte Pra que que eu vou fazer ponte? Me explica Pra que se eu posso só fazer isso daqui que eu fiz agora, tá ligado? Não tem sentido eu fazer ponte Sendo que o meu kit me faz voar por aí, tá ligado? Então, eu vou aproveitar aqui o meu kitzinho E, obviamente, como a gente já tá com o kit OAP, né? A gente já tá aí no meio E já tá pegando basicamente tudo que tem, né? Que são só dois baús nesse mapa Mas já é o suficiente pra gente ficar como? Boladaço Tá, agora eu vou subir aqui Boa E vou vir aqui em cima agora Boa demais, mano A gente já tá com o meio praticamente pego, né? Praticamente não A gente já pegou o meio inteiro E agora é só matar a galera que sobrou E aí, amigão? Valeu, amigão E aí, outro amigão E aí, amigão? Os caras não tem nem chance comigo Beleza, vamos colocar aqui nossos itens Deixa eu comer minha maçãzinha Falta alguns players ainda E vamos que vamos, né? Os caras não vão vir pro meio, provavelmente Opa, peraí Peraí que eu acho que teve um cara É, tem um cara ali no meio, moleque Eu falei que os caras não iam vir Mas eles vêm E aí, amigola? E aí, amigola? E aí, amigola? Eu nem tomei dano nessa partida Tomei algum dano? Eu não vi se eu tomei algum dano durante a partida É isso, tá ligado? Ter MVP é isso, mano O Skyward se torna um jogo que você... Sei lá, você entra pra brincar com os players, basicamente Tá ligado? Você não consegue levar a sério um cara que não tenha VIP aqui no Skyward, mano O cara vai morrer pra ti em 3, 4 hits, tá ligado? É muito fácil de matar Enfim, vamos aí pro último O cara tá se escondendo, mas eu tenho aqui um localizador Então, eu vou conseguir achar ele Ele tá... Ele tá naquela ilha ali Pelo que me parece É isso mesmo? Ué, cadê o homem? Será que tá bugado o servidor, mano? É uma possibilidade, tá ligado? Que esse servidor aqui... Né? É aquele servidor que vocês já sabem qual que é Sei lá, mano, o maluco só sumiu, tio O que que é isso? Eu acho que tem um bloquinho de madeira ali embaixo Que não é do mapa Provavelmente o cara tá ali embaixo E o cara tá se escondendo ali embaixo, né? No caso Tá, olha, ali tem um bloquinho de madeira, mano Nossa senhora Ai, é sério que o cara vai me fazer quebrar tudo aqui, véi Beleza Vamos pegar aqui o maluco Ué, what the fuck, velho? Cadê esse cara, mano? O que que você tá fazendo, amigo? O que que você tá... Não, o que que esse cara tá fazendo? Alguém me explica Alguém me explica o que que esse cara tá fazendo Ei, amigo 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 What the fuck? Enfim, foi isso Vocês viram aí Zero dificuldades Em nenhum momento foi difícil pra mim Cheguei no meio primeiro Peguei tudo E obviamente não teve nem chance A galera que tava jogando contra mim Porque eu sou VIP E beleza Agora vamos aí então pro Bad Wars E vamos ver se aqui também é tão roubado Quanto no Sky Wars Lembrando que aqui eu tenho um kit Que é só pra VIP, né? E eu também tava usando um kit que era só pra VIP antes Lá no Sky Wars E é isso que eu acho que é um dos maiores problemas do Red Sky Você basicamente não pode, tá ligado? Ter habilidades e kits que não sejam pra você Você tem que comprar VIP Gastar dinheiro no servidor Pra conseguir ter várias coisas que eles tem, tá ligado? Beleza, galera Eu tive que sair da outra partida Vocês viram aí que tem um corte Não vou mentir pra vocês Tinha um hack na partida A ideia aqui é mostrar que o VIP é muito roubado aqui, tá ligado? Não que hacker é muito roubado Então eu preferi ir pra outra partida O cara, tipo, acabou com a partida em 5 minutos basicamente Porque o cara tava cheatado, né mano? Não tinha muito o que fazer Enfim, vamos que vamos aí já pro meio E eu tô aqui usando kits Que, assim como no Sky Wars, né? Só são pra VIPs, tá ligado? Então eu tô usando aqui Um kit que já vem com Obsidian No Bad Wars não é tão roubado assim ter VIP Porque aqui, pelo que eu vi Se você tiver o VIP amarelo, né? Que é o VIP normal Você já consegue ter todos os kits desbloqueados Mas ainda assim Você tem que gastar dinheiro no servidor Pra conseguir ter, tá ligado? E é isso que eu acho tão zoado aqui no Red Sky Enfim, já tamo aqui no meio E eu vou tentar fazer o mais rápido possível essa partida Tá ligado? Rushando o máximo que dá Porque eu não quero enrolar muito E não quero deixar o vídeo muito grande E vou colocar aqui agora Minha cama toda de Obsidian, né velho? Vocês viram aí que foi bem rápido Óbvio que foi por conta dos kits E das habilidades que eu tenho, né? Como eu disse, isso faz parte de coisas que o VIP tem Eu não acho errado o VIP ter vantagem Eu já deixei bem claro isso aqui em outros vídeos Mas, mano É que o Red Sky em si Tem muita vantagem pra VIP Mas muita mesmo, tá ligado? Não é pouca coisa, mano É um pouco absurdo, tá ligado? É um pouco demais Mas enfim Eu quero saber também a opinião de vocês aí Se vocês também acham que o Red Sky Dá uma falhada nisso De ser um pouco mais justo Digamos assim Porque realmente eu acho meio roubado, tá ligado? O VIP daqui Enfim, pelo que parece eu fui o único a chegar no meio até agora Ah não, eu acho que o Ciano também chegou Não, ele chegou quase E beleza Agora eu tenho tudo que já gerou ali de Esmeralda Consegui pegar aqui bastante Vou comprar aqui alguns itens pra me deixar bem bolado Opa, ó o maluco ali do verde, velho O maluco ali do verde tá querendo ruxar aqui pra minha ilha Mas ele não sabe como, mano O cara não sabe como Então eu vou ruxar pra ilha dele, né velho? Já que ele não consegue saber como Deixa que eu ruxo Agora sim já dá pra eu ir ali na ilha dele E acabar com ele tranquilamente E depois eu posso começar a ruxar, tá ligado? E vai ser bem suave Porque como eu falei Eu fui primeiro a pegar o meio Eu também tenho minhas habilidades que são bem roubadas Se alguém tentar invadir minha cama Vai sofrer um pouco, né? Por conta também de que eu tenho uma habilidade Que faz um zumbizinho Que, mano, é realmente bem roubado aquele zumbizinho E beleza Agora o verde já tá sem cama Nice Já vamos derrubar ele aqui Vai, joga Joga a bolinha de fogo Se destrói Boa Acabou aí ele Agora é tudo meu aqui pra esse lado God demais Vou aproveitar aqui que eu tô Basicamente sozinho no meio Pra pegar essas esmeraldas, né? Enquanto meu gerador não faz esmeralda E na real já vem um cara pro meio O cara do laranja, tio Carai, que cara safado Vou dar aquela ruxadinha aqui pra ilha dele Só pra, né? Deixar o cara... Vem, amigola Não! Droga, véi Caí com muito item ainda, véi E aí, amigola? E aí, amigola? E aí, amigola? Tá fazendo o que na minha ilha, hein? Posso saber, cara? Posso saber o que você tá fazendo na minha ilha, meu amigo? Ai! Boa Já vou destruir a cama aqui também Sem... 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 Sem dó, mano Sem dó aqui o bagulho Ai, o cara vai vir atrás? O cara vai vir atrás? Vai nada, vai nada Vai vir nada, fi Vai vir nada, fi Eu que vou atrás dele, fi Eu que vou atrás dele O cara tá com espada melhor que a minha Mas a minha armadura é melhor, tá ligado? Não sei quem que vai ganhar Mas eu acho que vai ser eu Boa, velho Eliminei dois já Eu tô falando, velho É muito difícil os caras conseguirem ganhar de MVP, velho Eu consigo chegar no meio muito rápido Aproveitar muito mais o meio do que a galera E fica muito mais complicado pros caras destruir minha cama, tá ligado? E beleza, galera Vamos que vamos aí, então Já tô com tudo pronto aqui pra começar nosso rush Faltam dois players só E acho que vai ser rapidão pra acabar com eles Eu basicamente só tenho que tentar destruir esse laranja primeiro Porque eu acho que ele é o mais forte E depois a gente termina a partida, né? Ah, o cara destruiu minha cama Mas tá tudo bem Que eu vou destruir a dele aqui também agora E aí vai ficar elas por elas, né, mano? Beleza Destruidaço também E agora vamos ver O cara vai querer rushar pra cá Certeza? Então vamos esperar aí Ah, o cara foi lá pra outra ilha, mano O cara foi lá pra outra ilha Beleza Comi Comi E vem E vem, mano Não tem o que fazer, tá ligado? Tadinho do cara Não tem muito o que fazer Agora é só comprar enderpeel aqui o suficiente pra não morrer, tá ligado? E começar a rushar na ilha do outro maluco, velho A minha cama já tá destruída mesmo Então, tipo, não tem muito que eu possa fazer, né? Mas, eu vou tentar não morrer E eu não sei o que aquele cara ali tá fazendo Bom, eu vou tentar resolver isso Do jeito mais fácil Que é assim Eu vou só ficar jogando bolinha de fogo nele O cara não vai sair dali Ele tá sem cama Então, tipo, não tem muito que eu possa fazer Então eu vou ficar brincando com ele de jogar bolinha de fogo lá, tá ligado? Tá, o cara vai ficar ali escondido E eu não quero ficar me arriscando indo pra cima dele Que eu já tô sem cama, né? Então o que eu vou fazer É, juntar bastante ferro E tacar bolinha de fogo nele Porque é isso, né? Não tem muito o que fazer Eu acho que é uma boa opção Porque o cara não vai ter muito como revidar, né, mano? Já que é bolinha de fogo Enfim, galera Não tem mais muito que eu posso fazer, né? O cara tá, tipo, ali em cima E pelo jeito ele não vai sair, mano O cara é realmente bem insistente E é isso, então Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Vou fazer uma mega explosão É sério que eu caí? Num único buraco? Ah, mano Eu ia fazer uma mega explosão, velho Enfim, o cara já queria ganhar Ah, eu também nem tava ligando tanto E é isso, galera Tá provado aí meu ponto Vocês viram que qualquer coisa é fácil de jogar e ganhar com MVP Não tem muita dificuldade Você consegue praticamente ter vantagem em cima de tudo E como eu já mostrei aqui no canal O que os VIPs não tem vantagem Eles não se destacam tanto assim, tá ligado? Ou seja, basicamente os VIPs só são muito da hora Porque eles dão muita vantagem Mas é isso aí, então Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like aí se você gostou desse vídeo É nóis, tamo junto Até a próxima e tchau